É, é o rapa Você é um peixe, cara! O que você tá fazendo aí em cima? Só tem água aqui E você tá passeando aí em cima da ponte, é isso mesmo? Tá legal então Vamos começar o treinamento, carinha Vamos lá E aí, cara? E aí? E aí? Não tem nada ainda Por enquanto não tem nada Por enquanto não tem nada Vem cá, carinha, você é muito pequeno, né? Agora daqui não escapa, quer ver? Daqui não escapa, fala daqui não Opa Olha só quem está aqui Sim, ele! O bebê lagostinho O famoso bebê lagostinho O único que restou Tá grande pra caramba, né, carinha? Já tá bem grandão Ó, tá dando a marcha ré aqui Eu vou colocar areia aí no fundo desse recinto Já que ele não tá mais tão pequenininho assim A gente vai fazer um recinto decente pra ele, né? Não precisa ficar aí nesse provisório aí Pra trocar água toda hora Já tá tentando me bicar aqui, né? Olha só, que safado que você é Que safado que você é É um bebê bravo já Nossa, olha isso, cara Olha o copo mesmo, né? Tão grande Pronto Vai ficar aí no copo Agora eu vou trocar essa água Enquanto esse recinto aí Olha o som de orrapa A gente tem que separar aqui o camarãozinho É sempre bom lembrar, gente Que os mudskippers não são feitos pra comer alimentos sólidos Tipo, ração em grânulos, flocos São animais extremamente carnívoros Que vão ter dificuldade em digerir outras coisas que não forem a carnosa, a proteína Vamos lá, galera É vir na mão, comer na mão Vem cá, carinha, vem Vai subir aqui em cima Não, no dedo não A gente já passou dessa fase Vamo lá Aqui em cima Aqui em cima, carinha Isso Só não pegou Só faltou pegar Vem Muito bem, lindão Let's keep it Vamos lá Vamos lá, garoto Não, meu dedo Boa 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 Música Música